Aquela velha história, quem não faz leva, mas a gente vai se recuperar, pode acreditar nisso. Perebinha pistola aí com o time, mano, tropeço empate com o Ceará que é o 15º, estamos em 14º e pra quem não acredita, eu sim acredito. 15 rodadas pro fim, é possível beliscar um G6 e sonhar com uma Libertadores. Perebinha segue treinando a todo vapor, 7 dias pra adquirir habilidade de liderança, se tornar quem sabe no futuro o capitão do time. Perebinha mudando também seu visual e mano, tá ficando galã? Será que o Perebinha tá começando a ficar bonito? É hora também de trocar nossas chuteiras da patrocinadora Puma e vamos usar agora essa verde, a Futuri 6.1 Turbo. Todo esse visual do Perebinha valeu a pena porque, manos, pela primeira vez na carreira, é hora de jogar pela Seleção Brasileira. A estreia do Perebinha tá como titular com o Neymar na esquerda, Rafinha na direita, é jogão contra os russos. Estádio do Beira Rio é o palco pra nossa estreia, vestindo a camisa amarelinha. Já aproveita aí pra você que ama a série detonar esse botão do like. Cada like, mano, é muito importante pra aí continuar impulsionando a nossa série e passarmos, quem sabe, o Gera com mais de 100 episódios, 132 episódios. Só depende de vocês, então deixa o like aí e se inscreve, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2 e tá aí o Perebinha ao lado do Ney, do Rafinha, do Coutinho, do Thiago Silva, Fabinho e tantos outros. Hashtag, bora pro jogo. Perebinha que dá a saída aí, tá com a número 18, deram a 9 pro Neymar, hein. Neymar não usa 10 aqui na seleção, ele já tá com ela, Perebinha dá a opção, bota na velocidade, os russos, tem ali o brasileiro naturalizado, Mário Fernandes. Perebinha pede, bola pra ele, já tentou puxar, marcação tá em cima, o toque veio, Ney, devolve no Pereba, olha a batida em cima da marcação. Primeiro ataque é da Rússia, na jogada o Ederson tava esperando o chute, mano, porque ele já pulou no momento exato e fez uma defesaça. Lance segue aí pra Rússia, pressionando no início de jogo e que batida foi essa. Vem de novo, agora pelo meio, o Pereba aparece, vai tocando, mano, bola veio estranha, ele consegue devolver, recebeu do Coutinho, foi tocado ali, mano. Sei não, hein, juiz. 1-2, Rafinha, 1-2, toma essa na frente pra correr, o Pereba chega, se manda a rasteira, top mandou, linha de fundo, cruzamento, bateu direto, o Luna defende. Falta mais do que perigosa pra seleção russa, e tem bola lá dentro, eles abrem o placar. Para da gente arriscar mais, cara, tem que arriscar mais, os russos tão batendo, derrubando o Perebinha toda hora, lançamento, olha o golaço, sem querer que ele ia fazendo, mano. E o Perebinha sai aos 76 minutos, mano, uma estreia aí não tão boa, mas vamos ver no próximo jogo. O bom que o Gabriel Jesus entrou em campo, empatou o jogo, a gente não perdeu da Rússia. Vamos ver se o Perebinha é titular aí no próximo jogo, a gente tá buscando uma convocação pras eliminatórias da Copa do Mundo, que já estão acabando e já, já, mano, tem convocação pra Copa de 2022. Tá aí, mano, olha só, vamos enfrentar agora a seleção uruguaia, é clássico, mano, clássico sul-americano, que inclusive já decidiu final de Copa do Mundo. Brasil, Uruguai, dois candidatos aí, mano, a classificarem pra Copa de 2022. Perebinha segue de titular, só que dessa vez não com o Ney, e sim com o Vini, malvadeza ali, fazendo companhia no ataque pela ponta esquerda. Perebinha passando, pediu lançamento, era nas costas da marcação, o cara foi esperto. Perebinha segue no lance, vai pra lá, vem pra cá, tu vem, oi, sambou pra cima do Uruguai. Aí, o uruguaio, mano, e o cara não perdoou, já meteu o sarrapo no Pereba, juizão para a jogada, é o Piqueires, mano, lateral do Palmeiras. Olha a sambada, Perebinha chamou pra lá, chamou pra cá, na hora do drible mortal, o cara apelou. Vamos pedir essa bola aqui de fora da área, que seria top, pra bater no gol. Perebinha levanta, olha, bate a pancada, tem desvio, Martins Silva fica com ela. Tapa pro Pereba, levantou ela, fez gracinha pra bater de canhota. Quase, quase, hein. Perebinha caiu no lance, segue na vantagem, o Vini tá pedindo, esticada pra ele, bolão pro Vini. Era na área pro Malcom. Pede essa, Perebinha matou ela no peito, distribuiu pro Marquinhos, pediu na frente, vamos, Pereba. Que paulada foi essa, mas ela não vai na rede, ela não entra no gol uruguaio. Bolão do Marquinhos, Pereba beliscou travessão, hein. Contra-ataque pro Brasil, vamos, vamos, Renan Lodi. Demorou soltar o passe. Perebinha e Vini aqui na ponta esquerda agora, hein. Perebinha e Vini, a tabela funciona de boa. Perebinha, linha de fundo, olhou pra área, vem cruzamento direto pro gol. Não foi gol, não foi gol, meu Deus. Vamos trabalhar um pouco pela direita também, né, velho. Bola ali pro Marquinhos, ele imprensou, voltou com o Pereba. Ah, mano, foi falta, segue o lance, Pereba distribui, nossa mãe. Ele vai dar falta pra quem, velho? Na moral, Perebinha chegou aí com raça, vai dar falta no nosso garoto, hein. Imprensou nas duas, levantaram ele, mas Perebinha também foi firme, hein. Não dá mole o Pereba. É uma bola que pode ser cobrada direta. Vamos ver essa jogada batida. Defendeu o Martin Silva. Nesse ângulo, olha só o chute. Bola ia na gaveta. O ex-goleiro do Vasco busca bonito. Entrou o Rafinha agora no lugar do Malcom pela ponta direita. Aqui tem lançamento extraordinário pro Pereba. Buscou no biquinho da chuteira. Vai chamar, vai girar, a marcação vem. O toque pro Rafinha. Bateu pro gol, é rede. Gol do Brasil Rafinha. Na assistência do Perebinha. Olha aí, mano. Que início, hein. Que início pela seleção brasileira. Perebinha vibrando muito. Sabe da importância. Sabe que essa assistência pode colocar ele nas eliminatórias, hein, mano. Pra jogar as eliminatórias da Copa. E quem sabe ser convocado pra Copa do Mundo, que já é no ano que vem. Ajudando a defesa aqui também tá o Pereba. O Brian Rodrigues veio. A gente puxou ele ali na malandragem. Pra não deixar o cara chegar. Ih, mano. Perebinha saindo na porrada aí com os uruguaios. Ele tem o sangue quente. Perebinha, mano, é baixinho. Pode dizer que ele é fraco, mano. Não, não é não. Ele não abaixa pra ninguém. Saindo na porrada com os uruguaios. Jogo acabando. O Perebinha jogando muito. E a falta ali dando de graça pro Ederson. Vamos, vamos. Desce comigo. Cadê, mano? Cadê o resto do time? Perebinha segurou na boa. Já deu o tapa e correu. Pede. Calcanhar maroto. Linha de fundo é tua. Pereba vem pra cima. Pereba no elástico. Pediu a falta. Brigou no carrinho. Recupera. Levanta na área. É penalti nele. É penalti nele. E o juiz tá marcando. Penalidade máxima pro Brasil. O Pereba bota fogo nesse jogo. Desarmou na primeira. Na hora do cruzamento. Penalti claro em cima do garoto. O pequeno gigante. O tigrão. O mini monstro. E é ele na cobrança de pênalti. Ele e Martinsilva. Capricha Pereba. Foi pra bola. Vem pancada. Perebinha. Não. Não. Cavadinha no canto. Não dá não. Tem que ser no meio. Ele perde o pênalti. Mas tá com crédito demais, cara. Jogamos muito contra a seleção uruguaia. Eu chego a dizer, mano, que foi a nossa melhor partida dos últimos tempos. E eu vou falar pra você. Apesar do pênalti perdido, a gente deixou uma impressão gigante aí pro Tite. Com certeza o Perebinha ficou marcado, velho. Agora voltando ao futebol brasileiro. Campeonato Brazuca. Contra o São Paulo aqui no Morumba. Vamos que vamos, Pereba. Volta a marcar e dar assistências. Vamos lá, Perebão. Vamos lá. Linha de fundo pra encarar a marcação. Chamou no drible. O Bruno Alves faz a falta. Perebinha tá liso demais, cara. Tá liso demais. Tá pedindo até cartão amarelo aí pro Bruno Alves. Bora, bora. Bora, bota pra correr, mano. Bota pra correr. O cara manda em cima. Perebinha distribui na moral. Mas tava impedido, Nadson. Outra bola aí do São Paulo. Gabriel Sara mandando pra fora. Bola lançada. Perebinha dominou tocando. Vamos correr na área. Quem sabe? Pede rasteira. Na boa. Na moral. Linha de fundo. Ele limpa. Vem o Bruno Alves. Quase fez o pênalti. Ainda com o Pereba. Oh! Levantou, hein? Levantou e pegou o Perebinha. Tá caído ali, sentindo dores. O nosso pequeno monstro. O jogo segue e ninguém joga a bola pra fora. Então nem a Ribro, coitado do Pereba. Jogo vem acabando. O Perebinha trouxe ela pro meio. Aí tem jogada agora. Ele corre pra área e o Pimentinha não faz nada. Voltou pro meio. Caramba, mano. Ele, ele... O que que esse cara fez com a bola? O que que esse maluco fez com a bola, véi? Ele não conseguiu dominar. O Perebinha perdeu a paciência ali depois. E tomou cartão amarelo. 0x0, idiota, né, véi? A gente teve a última chance. Mas eu não entendi o domínio do cara. Então é isso, mano. O Perebinha tá buscando os dribles. Vocês tão vendo que ele já tá com mais habilidade. Mas não saiu o gol dele hoje. A gente brigou, jogou muito pela seleção. Aqui no Sampaio, nesse jogo com o São Paulo, mano. Não deu muitas chances pro nosso time. Mas seguimos sonhando ainda com o G6. Atualmente 12 pontos do Red Bull Bragantino. A liderança foi adquirida, como a gente viu aí no início, mano. Agora vamos buscar uma outra habilidade de dribles. Quem sabe uma puxada de letra pra ele ainda ter mais categoria. Péssima notícia também, cara. O Perebinha sofreu uma lesão nesse último jogo aí com o São Paulo. Inclusive na pancada do Bruno Alves. E ele tá fora aí, sem previsão de retorno. O time jogou contra o Sport e vencemos por um a zero. Excelente resultado. Subimos pra décimo terceiro. Perebinha fora com o Furacão. Mas o Sampaio goleou os caras lá na Arena da Baixada. Seguimos na décima terceira posição. E finalmente ele tá de volta, rapaziada. Pra enfrentar o Atlético Mineiro agora na próxima rodada. Mas tudo isso no próximo episódio. Ainda estamos sonhando. Estamos nove pontos do G6. Dá pra chegar. Até a próxima.